É, baiana, baianinha, é, baiana, é, baiana Baiana, baiana boa, gostado samba, gostada roda e diz que bamba Baiana boa, gostado samba, gostada roda diz que bamba Olha só a viola que ela quer somar, ela gosta de somar e ela quer somar É baiana, é baiana É baiana, é baiana, é baiana É baiana, é baiana É baiana, é baiana É baiana, é baiana É baiana, é baiana, é baiana É baiana, é baiana É baiana É baiana É baiana É baiana, é baiana É baiana, é baiana É baiana É baiana, é baiana É baiana, é baiana